Fala, meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Wellbitcoins para mais um top vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo de hoje, irei trazer aqui mais uma novidade aí na gringa, né? Uma criptomoeda Que foi recém-lançada no mercado e está no hype gigantesco. Lembrando que as criptomoedas é aquelas semelhantes Se as cripto estão em alta e são lançadas, né? E tem uma alavancagem, digamos assim, altíssima, grandes porcentagens E como ela é muito novinha, eu vi que realmente há possibilidades de podermos ganhar uma boa grana Eu já fiz algumas compras dela, né? Hoje pela manhã, logo cedo, bem antes de gravar esse vídeo Logo quando acordei E o que acontece? Passei imediatamente a informação para quem é membro do canal Para quem é membro do canal, recebeu aí de forma prévia as informações Quem comprou já está com uma alta lucratividade, porque teve já aquele pump, né? Rapidamente aí Então é por isso que quem é membro do canal, pagando uma mixaria por mês, aí tem esses benefícios, né? Geralmente antes de eu fazer um vídeo É... às vezes 12 horas antes, 10 horas antes, enfim Eu sempre coloco aí algumas novidades para quem é membro do canal Que foi o caso que eu fiz Beleza Agora eu ia demonstrar a vocês aqui qual é essa criptomoeda e como comprar E quais configurações, né? Vocês podem aí, caso queiram comprar Lembrando que o ideal é vocês fazerem parciais Porque a grande tendência é ela explodir o preço, né? Até porque ela corrigiu um pouco, né? E agora está começando a crescer novamente E a recomendação que eu sempre passo para aquelas pessoas aí Para quem tem experiência, para quem não tem Em qualquer ativo Seja em criptomoedas Seja em mercado financeiro tradicional É você estar lucrando, ganhando dinheiro aí Não tem uma ganância gigantesca Que as pessoas perdem muita grana Porque não sabem fazer parciais Não é porque não sabem É porque não quer fazer mesmo, né? Acho que vai ficar rico da noite para o dia E perde oportunidades Então Essa criptomoeda que eu estou falando é a Monrat Beleza? Está num ápice gigantesco na gringa aí Eu faço parte até do Telegram oficial deles, né? O pessoal lá Tudo falando só os inglês pesado Beleza? Mas que está muito forte aí A tendência dessa criptomoeda Talvez seja mais uma shitcoin Deixo bem claro Mas esses vídeos eu gosto de trazer Porque tem uma galera que gosta, né? Eu venho trazendo esses vídeos aí no canal De novidades Até porque Para quem sabe fazer lucros Para quem sabe pegar e vender Meu irmão É dinheiro Muito dinheiro aí Que vem ganhando, né? Não somente eu Mas a galera aí Tem uma galera que sabe, né? Fazer parciais também Né? Tem já esse Gerenciamento de risco E vem faturando muito dinheiro Com essas shitcoins, né? Beleza? Talvez não seja Para vir um hate Ah, não é shitcoin não Não sei o que e tal Beleza Posso que não seja Não seja Não está listada ainda Na CoinMarketCap, beleza? Mas o intuito Mais uma vez Eu repito É ganhar dinheiro É, eu já estou ganhando dinheiro Para caramba aí Na minha compra Primeira compra que eu fiz Hoje pela manhã Bem cedo aí E claro Eu irei comprar agora Mostrando a vocês Qual foi a minha configuração Para comprar Eu vou comprar mais Daqui a pouco Eu irei vender Fazer mais parciais de venda Não estou nem aí Eu quero dinheiro no bolso Lucro bom, galera Lucro no bolso, beleza? Monrath Olha o gráfico dela Olha o gráfico dela Vou atualizar aqui Vou deixar o número do contrato Também na descrição Beleza? Vocês comprarem aí Beleza? Para quem não sabe Vou deixar o contrato dela aí Ela esteve lá embaixo Listadinha aqui Dia 12 de abril Ontem Hoje são 13 13 de abril Foi, foi, foi Explodiu Aí corrigiu um pouco Agora está voltando a subir Novinha, novinha, novinha No Telegram Ela teve milhares e milhares de pessoas Rapidamente Tudo na gringa Beleza? Então vamos lá Ensinar como comprar Deixe logo o like Para fortalecer Dúvidas, críticas ou sugestões Deixem abaixo nos comentários Certo? Primeiramente Para enviar Para comprar aqui Eu enviei BNB da Binance Aqui para Pancake Só pode comprar até então Na Pancake Não tem outro lugar Então enviei As minhas BNB para cá Utilizei a rede BSC Que é a Binance Smart Chain Muito baratinho as taxas E vamos lá Compra Vou utilizar a BNB Vou utilizar aqui o total de BNB Que eu tenho disponível Para essa compra aqui Beleza? Aí olhem bem Olhem bem galera Referente a configuração Qual é a configuração Que eu vou utilizar Para comprar essa criptomoeda? Primeiro Deixei 11% Aqui no Lyslay Page 11% E os minutos Aqui em 1 minuto Certo? Essa é a configuração Qual é a criptomoeda? Já tem aqui M-HAT Que é a M-HAT A sigla dela é M-HAT Certo? Já tem aqui Alguns milhões de unidades Aqui Mas irei mostrar a vocês Para quem não sabe Para quem não sabe Se está acompanhando a primeira vez É só copiar o contrato Que eu deixei na descrição E colar aqui Já apareceu ela aqui Beleza? Esse é o contrato Quem quiser pegar no grupo do Telegram É só entrar aí no grupo do Telegram Está fixado nos comentários Ou melhor Na descrição E entra lá e pede Certo? Que eu irei passar para vocês O grupo aí Ou melhor O contrato Dessa criptomoeda Quem quiser comprar Certo? Lembrando Não é recomendação Estou dizendo Que quem quiser comprar Eu fiz as compras Estou comprando mais uma vez Aproveitando aí Essa queda Já estou lucrando bastante Quem pegou o vídeo Aliás A informação Para quem é membro do canal Pegou mais ou menos aqui Já pegou mais ou menos aqui É muito alta Uma forte alavancagem Em poucas horas Certo? E como é muito novinha Eu creio que vai entrar Muita gente no mercado Ainda E pode explodir Se entrar mais gente no mercado Os cheat coins Geralmente Entra muita gente Rapidamente aí Certo? Faço as parciais De 20%, 30%, 50% Enfim Fica a critério de cada um Beleza? E não seja tão ganancioso Porque vocês podem perder Muita grana Se for ganancioso E despencar aí Como está acontecendo bastante Beleza? Então basicamente isso Está aqui a quantidade Eu vou comprar no momento Mais uns É... É tanto zeros Que eu nem sei É muita coisa aí Comprar Certo? Confirmar Às vezes pode dar um bug No sistema Mas agora foi A taxa Micharia Olha aqui A taxa de conversão Para quem não viu ainda É... Olha aqui Gas fee Nenhuma taxa de conversão Disponível Beleza? Micharia de taxa Ele fala aí Deixa bem destacado Né? Aqui a quantidade Do valor total Do criptomoedas Beleza? Confirmar Pronto Close Fechei Esperar um pouco Carregar aqui Daqui a pouco Vou atualizar Peço a vocês Que por gentileza Mais uma vez Seja inscrito no canal Praticamente todos os dias Às 19 horas Venho fazendo live Aqui no canal Interagindo com vocês Trazendo várias novidades Para a galera Beleza? Então agora Já tenho aqui Várias e várias Criptomoedas Né? Devo até mudar Aqui agora Ó E é basicamente Isso meus amigos Olha a quantidade Que eu tenho delas aí Muitas milhares Ou milhões Milhões de unidades Né? Elas tem um supply Gigantesco também Né? Tem um supply Muito alto Não tem ainda aí Como eu já falei Não tem ainda No CoinMarketCap Certo? Tem um volume Altíssimo aí Mas a finalidade É ganhar dinheiro Né? A galera aí Pra quem não sabe Tem um Twitter Muito forte Né? Lançado rapidamente Aí Mas tem Várias atualizações No Twitter Geralmente são assim Né? Eles Fazem uma moeda E aí Coloca um hype Gigantesco Pra quem Como já falei Mais ou menos Repito Pra quem não tem Aquela ganância Altíssima Né? Tem um supply De trilhões Aí De unidades Certo? Depois Eles irão aí Colocar no CoinMarketCap Iremos ler o projeto Certo? Certo? Ela é deflacionária Também E Né? Deflacionária E sempre tá rendendo Aqui as suas unidades Né? Ela também Agora virou modinha De ser deflacionária Né? Isso? Então mais uma vez Meus irmãos Quem é membro do canal Seja membro do canal Quem é membro do canal Tem vários benefícios Inclusive esses aí Né? Além de 30% de desconto No grupo de sinais Que é um dos melhores grupos Do Brasil Beleza? Pra quem gosta muito De ganhar dinheiro Tem um nível incrível De assertividade Certo? Dúvidas, críticas Ou sugestões Deixem abaixo Nos comentários E é como sempre falam Né pessoal? Se você tem dinheiro Mas Não sabe Quem investir Eu tenho a solução Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo